Olá, bom dia! A ranceníase é uma doença crônica. Infelizmente, o Maranhão ocupa o topo da lista na recorrência de casos. A gente chega a registrar aqui no Maranhão cerca de 2 mil novos casos por ano. E o que fazer para derrubar esses índices? É isso que está sendo debatido no janeiro roxo e é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo e tomar café para nos dar mais informações a respeito disso foi a Tchueisica Oakiama. Bom dia! Bom dia, Euda. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. É uma doença tratável, mas é uma doença crônica. E o que leva a gente a ficar num lugar tão desconfortável como esse no topo nacional? Na realidade, é porque assim, a ranceníase, ela precisa de um diagnóstico, como toda doença infecciosa, né? Se ela for diagnosticada de forma precoce, a pessoa que possui para de transmitir quando inicia o tratamento. Só que o grande problema aqui no Maranhão é que muitas vezes as pessoas vão sentindo os sintomas, vão vendo as lesões e não procuram a unidade de saúde. Então, isso atrasa o diagnóstico e também aumenta o tempo de exposição desses familiares, dessa pessoa que tem a ranceníase. Então, só para lembrar, ela é contagiosa? Ela é contagiosa. Como é que se dá o contágio? A transmissão, aliás. O contágio é principalmente pelo contato, né? As pessoas falam, pelo espirro, pela saliva e pelo contato crônico. Então, assim, um familiar, ele precisa ter um contato próximo da pessoa, um amigo e tudo, que tenha contato próximo da pessoa por um determinado tempo. A gente fala que é em torno de cinco anos. Então, as pessoas que têm esse contato crônico com os portadores de ranceníase, elas vão sendo expostas, né? Porque não pega fácil, gente. Tem que ter um contato grande. É quase um familiar, né? Por cinco anos tem que ser alguém ali muito próximo, por muito tempo. Isso, muito próximo, por muito tempo. A gente fala que é em torno de cinco anos e tendo contato com o espirro, saliva da pessoa. Você não pega ranceníase passando a mão na pessoa. Na realidade, é por contato respiratório, pela fala. Por exemplo, eu utilizando essas coisas aqui no café da manhã, eu utilizo o talher, eu utilizo a xícara, o prato. Se alguma pessoa utilizar esses mesmos objetos, ela vai ser contaminada? Não, essa não é a principal forma de contaminação. É mais pela fala, pelo contato próximo, pelo espirro. É mais respiratório. Ok. Então, assim, a nossa política até agora, ela não conseguiu fazer com que essas estatísticas diminuam? O que leva a gente a ocupar esse lugar? É principalmente a questão do contato. Então, aqui no Maranhão e tudo, pela questão das baixas condições socioeconômicas, as famílias tendem a viver no mesmo cômodo. Então, assim, as casas são pequenas, com o mesmo cômodo. Então, elas aumentam o contato com as secreções desses pacientes. E principalmente também, porque as pessoas vão sentindo os sintomas e não vão atrás de ajuda. Então, já vão atrás quando já está muito mais avançado. Então, aumenta o tempo de contato. Entendi. O diagnóstico precoce, como qualquer doença, é a principal arma. Mas para que a gente procure o médico, que a gente diga se eu estou com algum sintoma, a gente precisa conhecer os sintomas. Quais seriam os mais fáceis de identificar, vamos dizer assim? Então, assim, qualquer lesão na pele, a gente fala que ranceníase, ela simula muitas lesões, né? Sim. Mas, principalmente, manchas brancas ou vermelhas, você sente uma certa dormência no local. Ou então, se você sente uma fraqueza, tanto nos pés como nas mãos, ou uma área que só sente uma dormência estranha. Às vezes, a pessoa se queima e não sente que se queimou de fato. Então, a ranceníase, ela não só acomete a pele, mas ela acomete também os nervos. Então, essa perda de sensibilidade, essa perda de sentir dor no local, a gente tem que levantar um ponto de interrogação e procurar ajuda. A falta de sensibilidade em qualquer área é sempre um sintoma de alerta? É sempre um sintoma de alerta. Se a gente sente uma área do braço que está dormente, a gente tem que pesquisar. É uma das primeiras hipóteses que a gente pensa em ranceníase. É porque, assim, acho que no dia a dia daí pode levar à dificuldade, eu não sei se eu vou falar besteira, mas, assim, a falta de sensibilidade no dia a dia, você pode até não sentir. Você toca numa panela quente e acaba não percebendo. Isso, acaba se queimando. É, mas se você tem a doença, você toca e não se queima. A gente pode até achar que a gente é bem resistente e diz, poxa, eu peguei isso aqui e nem senti nada. Esses sinais, vamos dizer assim, meio confusos, atrapalham a percepção da pessoa que ela pode estar doente com ranceníase? Não, com certeza, porque, às vezes, as pessoas pensam assim, ranceníase é na pele, né? Elas pensam, ah, não, vai surgir uma lesão na pele. Mas nem sempre é assim. Às vezes, tem casos que a pessoa só sente só a perda de sensibilidade no local. Então, e, às vezes, não é tão evidente, por exemplo, a pele, às vezes, só fica mais grossa, mas não tem uma lesão típica no local. Às vezes, também, você só sente uma perda de um lado da sobrancelha. É comum na sobrancelha? Sim, até é um sinal, né, que a gente fala de um tipo de ranceníase que a vir chovendo, a gente pode perder a caldinha aqui dos pelinhos da sobrancelha e também a região da orelha, ficar grossa. É muito típico da doença também. Ah, tá, então são sintomas bem característicos e de alerta, vamos dizer assim, né? Mesmo sem a manchinha branca, né, porque ela é característica, caracterizada por uma manchinha branca, não é isso? A lesão é sempre uma mancha branca? Não, geralmente é uma lesão mais grossa. Não é só uma mancha mais grossa. A pele fica mais grossa, como essa aqui da orelha que você relatou. Isso, ela fica mais grossa, essa é a forma mais comum. Mas existem as formas de ranceníase que é só uma manchinha branca que a gente pensa que é outra coisa, né? E na hora é ranceníase. Mas o que leva, né, a gente faz aquele ponto de interrogação é a questão da perda de sensibilidade. Essa sim, já é a característica mais oficial e dizer que ela já está instalada. As pessoas quando procuram o médico, elas nunca estão na fase inicial? Quer dizer, esse primeiro sintoma de perda de sensibilidade, ele não é tão levado a sério que quando chega no tratamento, ele já está avançado? É assim que é a regra? É, geralmente é quando já tem muitas lesões, né, muitas lesões de ranceníase. É porque assim, como tudo que pega os nervos, às vezes você pode ter uma sequela, né? Então, antigamente, quando a gente não tinha o tratamento, quando era mais difícil ter o acesso, a gente tinha muito aqueles pacientes que tinham, evoluíam com sequelas, como o pé caído, que às vezes a pessoa não tinha. O pé caído, como é que é isso? Isso. Como é que é isso? É porque assim, a ranceníase, ela lesiona o nervo. Isso. Então, antes, né, mais anteriormente, as pessoas às vezes perdiam até a movimentação do pé, então o pé ficava caído, elas tinham que usar uma prótese pra segurar o pé e conseguir firmar pra poder andar. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas, graças a Deus, isso já não é tão comum hoje em dia, né? Hoje em dia, quando as pessoas já têm várias lesões, elas já procuram mais ajuda. Se eu tiver um familiar que apresenta esses sintomas, ele convive comigo dentro da minha casa, mesmo com o tratamento, ele pode ficar junto ou ele tem necessariamente que ser isolado pra fazer esse tratamento? Logo no início do tratamento, já iniciando os primeiros comprimidos, a pessoa já para de transmitir. Até porque não é todo paciente com ranceníase, não é todo familiar com ranceníase que transmite. A gente fala que existe uma forma, que é a vichoviana, que chama, né, o nome técnico, que tem muitas lesões, esse geralmente transmite, né? Isso a gente consegue ver através dos exames que a gente faz, que são, mas de uma forma geral, um familiar que tem a ranceníase, faz o diagnóstico da casa, né? Que tem a ranceníase, todos os contactantes, os comunicantes, eles devem ser examinados. Ah, sim, sim. Não pode só começar o tratamento com um e esquecer que os outros existem dentro daquele mesmo espaço. Mas deixando bem claro, gente, iniciou o tratamento de ranceníase, em pouco tempo a pessoa já para de transmitir, já é seguro, entendeu? A gente geralmente não isola. Mas os comunicantes desses pacientes que tenham tido contato íntimo, né, mais frequente, durante cinco anos, nos últimos cinco anos, antes do diagnóstico, todos têm que ser examinados. Ok, nós vamos fazer uma pausazinha aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho, tomar uma água e vamos voltar a falar sobre isso, que é só um minutinho e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre ranceníase, os cuidados, a prevenção e tudo que pode ser feito no tratamento dessa doença. A gente estava falando do contato, que começou o tratamento, ele pode ser interrompido, essa questão de contato. No caso de marido e mulher, normalmente, se você tem uma vida sexual ativa, se um dos parceiros é infectado, o outro provavelmente vai estar também. Não necessariamente. Não? Não, porque, assim, mesmo que você tenha contato íntimo com alguém com ranceníase, em torno de 90% não pegam, porque também depende da tua imunidade. Se tua imunidade for diferente, estiver forte, ok, você não pega ranceníase, você não desenvolve os sintomas. Então, a ranceníase, para desenvolver, não depende só da presença da doença e da transmissão e do contato íntimo, mas também depende da questão da imunidade da pessoa. Então, muita gente não, a maioria das pessoas, não desenvolvem a doença. Isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra característica dessa doença, né? O isolamento social. Antes, a gente tinha aqueles locais onde os acometidos pela ranceníase eram colocados como alguém que não podia conviver com a sociedade que transmitia a doença. Essa situação hoje já mudou, né? Já. Hoje, esses locais de isolamento no Brasil todo já foram fechados. A maioria aqui, como aqui no Maranhão tem, eles estão voltados para o tratamento e também para o tratamento das sequelas da ranceníase. Então, muitos desses locais, aqui em São Luís e aqui em Lisboa, né? Eles têm os centros lá de reabilitação e do tratamento das reações da ranceníase. Porque, às vezes, mesmo você iniciando tratamento, às vezes vocês podem ter algumas reações. Então, isso é acompanhado nesses centros de tratamento da ranceníase, que é mais especializado. Eu vou só dar um parênteses aí no isolamento social. Vamos falar do tratamento. O tratamento, ele é completamente feito pelo SUS? Ele é feito de forma rápida? Como é que se desenvolve esse tratamento a partir da identificação da doença? Então, após a identificação e confirmação, o paciente recebe a medicação pelo SUS de forma gratuita. São comprimidos? São comprimidos. Então, tem as doses supervisionadas, que é feita uma vez por mês na unidade básica de saúde. E ele, além disso, recebe os comprimidos para tomar todos os dias em casa. Aí, dependendo da forma de ranceníase, o tratamento pode durar entre seis a um ano de tratamento. Então, o tratamento, ele é prolongado também. É prolongado. Mas você está dizendo que logo a partir dos primeiros dias... Primeiros dias de tratamento, ele já para de transmitir. Isso significa o quê? Numa semana, ele já para de transmitir? Sim. Quando começa a ser medicado? Mais ou menos isso. Aí, ele pode conviver dentro do mesmo ambiente com as pessoas, que ele já não está mais naquela fase infectante, vamos dizer assim. Sim. Na realidade, hoje a gente não isola mais, né? Até porque precisa de um contato muito frequente. E, geralmente, esses pacientes já estavam convivendo com os familiares que são contactantes, né? Entendi. Entendi. Assim, depois que uma pessoa tem a forma mais grave, que acaba ficando com nervos deformados, aquela coisa toda, quando você vê alguma pessoa nessa situação, você sempre tem a sensação de que ela vai te transmitir a doença. Mas nem sempre isso acontece, né? Quando ela está naquela fase, ela já foi medicada, ela já teve algum cuidado que não está mais transmitindo a doença? Ah, e depende, né? Acho que depende de cada caso. Mas se o paciente fez o tratamento, a gente já considera curado. Lógico, existem os casos raros que tem a questão da resistência à medicação, por isso que não pode parar o medicamento, tem que tomar o medicamento direitinho, todos os dias, para não correr o risco de criar resistência da ranceníase. Mas esses pacientes que geralmente têm sequelas, eles já fizeram tratamento, só que permaneceu com a sequela da própria ranceníase. Por isso a importância de quando sentir o mínimo de perda de sensibilidade, de surgimento de lesões, já iniciar o tratamento para evitar essas sequelas tardias. Essas sequelas, elas são tratáveis também? São reversíveis? Nem sempre. Principalmente quando a gente fala de sequela neurológica, né? Então, quando o ataque os nervos, que passa já a ter perda de movimento, aí muitas vezes, mesmo com o tratamento, a pessoa não consegue ir para o estágio inicial, né? Consegue retomar aqueles movimentos novamente. Entendi. A gente falou do Maranhão, que está numa situação, vamos dizer, desprivilegiada, no ranking da ocorrência de ranceníase. Mas o Brasil também, ele não ocupa um lugar muito honroso nesse ranking, não, né? Não, a gente está dentro lá da OMS, nos países que precisam de uma atenção especial em relação à ranceníase. Sim, pode continuar. De ranceníase. Então, a gente, o Maranhão, né, é o estado com o maior número de casos novos diagnosticados. Então, a gente precisa, assim, de um trabalho, né, de conscientização, como está sendo feito aqui, isso é muito bom, para que as pessoas alertem que a ranceníase não é uma doença antiga, né? Na realidade, ela está presente no nosso cenário atual e precisa de uma atenção e, principalmente, da conscientização das pessoas em relação aos primeiros sintomas, porque aí já vão atrás de um tratamento. Qualquer unidade básica de saúde, hoje em dia, ela está capacitada para receber os casos novos, né, fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento. Apesar de tudo isso que está sendo feito, a gente ainda ocupa esse lugar. O Brasil ocupa um lugar lá de destaque, a gente está mais destacado ainda, por motivos reversos, nós estamos. Dá para a gente dizer, então, que essa política que está sendo feita, ela não está dando os resultados esperados? Se a cada ano a gente tem, por exemplo, no Maranhão, cerca de 2 mil novos casos, isso significa o quê? Que a gente não está dando conta do recado? Então, na realidade, assim, a gente já esteve em quadros piores, né? Afirmado, né? É, a rancenia já foi muito mais diagnosticada, já foi muito mais prevalente e está reduzindo. Inclusive, antigamente, tinha-se muito, por ser uma doença, digamos, de pessoas de baixo nível socioeconômico, né? Então, muitas vezes, não tinha pesquisa das grandes indústrias. Em relação a tratamentos novos. E hoje está entrando drogas novas para o tratamento, né? Isso é bom, né? Isso é bom. Pode dar outro tipo de resposta, né? Sim. E com relação a faixa etária, doutora? Ela tem preferência, essa doença, ela tem preferência por alguma faixa etária? Algum perfil mais específico? Não, ela é bem democrática, ela pega todos. A grande preocupação no tratamento, né? No diagnóstico, quer dizer, são adolescentes e crianças abaixo de 15 anos. Então, isso sempre para a gente, quando a gente vai analisar os dados, é um fator ruim, né? Mas isso está, a cada dia, está reduzindo, sim. Está melhorando essa questão. Então, já não é tão comum encontrar crianças e adolescentes? Não, é comum. Aqui no Maranhão, principalmente, a gente vê o diagnóstico ainda alto nessa faixa etária. Crianças, né? Crianças. Porque elas estão mais suscetíveis também. Suscetíveis, né? Porque elas estão no contato mais próximo com pessoas que tiveram racenismo. O pai e o mãe já ficam bem próximos, né? Bem mais. E a questão da criança, a preocupação maior também, é porque, sendo ou não, ela tem um sistema imunológico ainda que está em desenvolvimento, está em maturação. Então, elas podem se fazer formas graves da doença, né? E, além disso, a gente fica preocupado com as sequelas. Principalmente, numa criança vindo com uma sequela de ranceníase, né? Com certeza. Mas, só para a gente lembrar, quem tiver qualquer sintoma, quem tiver qualquer suspeita de que está com ranceníase, ela pode procurar qualquer unidade básica de saúde? Qualquer unidade básica de saúde. Aí, qualquer unidade básica de saúde, hoje, está preparado. Tem um programa do governo, que é o programa de ranceníase, e que tem tudo para o diagnóstico, né? E, aí, se necessário, eles encaminham para os centros mais especializados. Ok, gente. Olha, muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente. E, só lembrando, essa decisão de procurar o médico é muito particular de cada um. Cada um tem que conseguir identificar esses sinais. A partir daí, procurar uma atenção especializada, você só vai encontrar a partir da unidade básica de saúde, para, aí, sim, começar um tratamento, se necessário, ou para receber todas as informações que você precisar, ou, então, as orientações que deve seguir. Mas, só para lembrar, o janeiro é roxo, mas todos os meses pode ter cuidado com a ranceníase, né, doutora? Com certeza. Esse mês foi preparado, reservado, para a gente ter esse momento de conscientização. Inclusive, no dia 29 de janeiro é o dia de combate à ranceníase, né? No Brasil, a gente tem esse dia para ter esse momento de conscientização e, com isso, o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é tudo, né? Tudo. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, obrigada. Bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo e que já sabe que todo dia eu vou estar aqui esperando você às 9 horas da manhã, com muita informação e sempre café quentinho, claro. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.